Rapaziada, pra não dizer que é história de pescador Nós vamos seguindo o Jorge, né rapaziada? Porque o Jorge conhece, conhece os pontos Show! Verdade, rapaziada, vou mostrar pra você um fato interessante Esse rio ali, ó, vem lá da Angelina, né? É, o da esquerda é de Angelina E o direito é Nova Trento ali, né? Olha a diferença de cor de água Olha a diferença, velho Só por baixo da primeira ponta aqui Rapaziada, pra não dizer que é história de pescador Espera aí Pra não dizer que é história de pescador, rapaziada Rapaziada, segura Segura a fricção Que é bruto Deixa eu vir por aqui Olha a rapaziada Olha a bruta Aqui, né? Rapaziada Olha o que o Jorge pegou aqui Rapaziada, nunca mais Olha aí Olha aí, rapaziada Que pescador pegou Pra não dizer que é história de pescador E agora pra tirar esse bicho Deixa eu pegar ela Deixa eu pegar ela Aqui Aí, filma aí Olha aí, mano Não deu pra ir, né? Mal, o que que deu aqui? O cara veio atrás de roubar ela aí, ó Tentar salvar ela, rapaziada Vamos tentar tirar ela bem pra orelha Pegar pelos pés, né? Tem que pegar atrás do cangoto Só cuida pra ver até ele Segura Aí É bruta É bruta Olha o tamanho Jorge, e agora? Pegou a licada Pegou a licada Pegou a licada Pra tirar agora até Ih Aham Que azado Tá filmando tudo aqui, Jorge Quando dizia que é Para os piados não dizer que é mentira Que azado, ó Para os piados não dizer que é mentira Tá aqui, ó Eu vim filmando lá de cima Rapaziada Eu já vim pegar de tudo Mas capivara no plug Olha só, rapaziada Pegar com esse dentinho dela Vem pegando a pontinha da orelha Aí, rapaziada Quer pesar? Aí, ó Segurei o troféu Segurei, Jorge Ah, meu braço, pesada Olha aí Isso também tá doido Olha aí, ó Agora vamos Olha aí, ó Olha lá Olha lá, olha lá, Jorge Olha lá, rapaziada Que não é história do pescador Aqui é um Olha aí Oh, louco, rapaziada No plug Olha aí Olha aí Rapaziada, olha só Tá doido Olha, rapaziada Jorge vai largar Olha, vê a corrida Vai dar agora, né, Jorge Aí eu te mando um pedaço do vídeo Vai pra lá, bicho Ah, vai entrar no meu caiaque Cadê? Olha aí Foi, mano Foi pra vir Vamos encerrar esse vídeo aqui Descimo o rio Um fígado Pegamos um bagrezinho aí Beleza? Acompanha o vídeo aí Vai ser vídeo top aí Pelo menos Damos um passeio no caiaque Pela primeira vez Pescando em caiaque no rio aí Beleza? Bora acompanhar o canal aí Se não é inscrito Se inscreve no nosso canal Você aqui do São João Batista aí Obrigado pela força aí Pescando em caiaque Se inscreve no canal Tá forte ali, né Tá forte ali Tá forte ali Olha como tá batido aqui Pessoal pescar, rapaziada Tem vídeo no canal aí Peguei uns de um dia grande Rapaziada Do barranco Na ultralight Oi, dê Isso é silva, né Quero ser uma fiada, né O caiaque é muito fácil, né Ah, eu vou comprar um caiaque que é... É bem tranquilinho pescar, mas venha pescar Tem pedra, né Pescar de qualquer jeito Vai, Inés Aí, ó Mas tamo aí, né Tamo aí Lá de cima da primeira ponta de São João Passando pelo centro E tamo aqui embaixo na ribanceira já, né Começamos a nascer Sete horas da manhã no interminário O Jorge foi o campeão Pegou um... Uma capivara bruta ali Depois chegou Valeu Um abraço a todo mundo aí Marcelo também tá com nós, hein O Hunter Fishing, né Valeu, rapaziada Fresh e o Airo, rapaz Show de bola, né É só a pena que o rio Olha a cor que tá o rio, né Tá suja, mas Parece que sujou mais Só pra descer e brincar Beleza, então Um abraço a todo mundo aí Fiquem todos com Deus Até a próxima Agora vamos... Isso aí, rapaziada Que lá agora desceu O nosso amigo Leno aqui Que cedeu os passos Pra nós sair aqui Pelo pátio dele Valeu, Leno Um abraço, hein Não saiu o peixe Mas saiu uma capivarinha aí Beleza